Seis, sete, oito, vai. Vai. Difícil esse jogo. Vai. As, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, J, Q, K. As. Tá disputado! Tá disputadíssimo! A jogatina. Vai madrugada dentro. Vai na minha cama, meu travesseiro. O monte tá aumentando, meu pai. É mesmo, ó. Dá uma luta aqui, um resto. Olha aí. Tá quase, tá quase. Ai, não, eu aguento. Ai. Dois. Presta atenção, mãe. Quatro. Quatro! Ai, mãe, né? Pega a mão de Deus. Vai. As, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito, nove, dez, A Gabi, ela fala rápido, ela não dá... É rápido. É rápido, tem que ser rápido. Aí, eu tenho pras duas, eu falo mais devagar. Obrigada. Você tá super estimando. Vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Eu nem vi a carta. Não! Eu vou ter... Eu vou ter que separar o mundo. Vai. Vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Essa é o número. Sete. Oito. Nove. Dez. J. Quê. K. As. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Carroco! Ah, eu não vou jogar. Sim, Bel. Ló, tá acabando. Nossa, da outra vez eu fui tão bem. Ó. Tá melhor que nessa. É, melhor que essa. Tá regredindo. Essa eu tô cansada com a dor. Olha essa troca, vai. As. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Amor, eu ganhei um pouquinho mais de você. Só um pouco, ó. Só um pouquinho. Ó, já tá. Ó, aqui, ó. Tá. A mamãe tá com mais monte. Eu tô com mais monte, ó. Ó, ó, ó. Você tá ganhando. Tá, que o baralho inteiro tava com a mamãe. Ela conseguiu te passar. As. Dois. Três. Quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. J, Q, K, A, dois, três. Filha. Mãe. Dois. É três. Não, você falou dois. O dois foi antes. Dois foi antes. Ah, não é aquele dito. Só porque eu fui rápida. Foi rápida na hora que eu tô seguindo. É, eu leia aí. Essa era três. Tô. Não, não é. Vai. Dois, três, quatro, cinco. Malu, ela tem problema com esse as. Dois, três, quatro, cinco. Ela vai ganhar, não. Ela vai. Vamos lá. As. Boa. Vai passando. Vai, Malu. Vai. Vai. Dois, três, quatro. Boa. Vai passando, Malu. É, eu tô engraçada, gente. Tadinha. Tá terminando, não. Vai, Malu. Vai, Malu. Dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis. Sete, sete, oito, nove, dez. Não. Solta. Que? Pausa. Solta, mãe. Solta. Malu, você tá pondo a carta com a mão em cima. A vovó não vai conseguir ver agora. Minha mãe de tanto grita essa boca. É, então, estranho, né? Ais, um, toque. Dois. Falou não, mamãe. Pega. Que ela forçou a voz. Desculpa. Ela tá empolgada. Ais, dois, três, quatro, cinco, seis. Separa o monte. Separa o monte. Vamos separar logo isso aqui. Vamos terminar logo isso aqui. Pelo amor de Deus. Puta que parola. Vai. Ais, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O que aconteceu? Não foi errado? Pera aí, elas bateram, mas não era. Não era, não? Era. Nove, dez. Você ia falar o dez, ela pôs e bateu. É, é que eu tô... Eu tô sem voz aqui. Olha. Ais. Ah, não foi. Não, não foi. Foi embaixo. Eu vou misturar aqui. Ais, dois, três, quatro, cinco, seis. Ais. Dois. Ais. Dois, três, quatro, cinco. Ah, já acabou. Já é melhor. Ais, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai armar o perno. Eu acho que tá. Vai. Ah, vai ficar tecuando. Ais, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, oito, nove. Dez. J, Q, K. Aê. Gandinos. Não vai em campo. Não vai. Vamos.